Música Três pessoas foram presas e suspeitas de praticar roubos e furtos aqui na capital. O grupo até tinha comprado uma passagem apenas de ida para Fortaleza, no nordeste do país, onde segundo a polícia, iria realizar mais assaltos. Celulares, bolsas, carteiras e grande quantia em dinheiro foram apreendidos. O material é fruto de roubos e furtos praticados pelos suspeitos Muriel de Souza, Randerson Barroso e Wendel Linhares. Randerson e Muriel têm passagens pela polícia por roubos a caixas eletrônicos. Ainda segundo a polícia, Muriel passou três anos preso e utilizava tornozeleira eletrônica, que havia sido rompida. A gente vem acompanhando o espaço dessa quadrilha. Por último, agora eles fizeram como vítima um secretário do Estado e causaram um prejuízo de mais de 35 mil reais contra ele. E da seguinte forma, subtraíram o cartão de crédito e de débito e passaram numa loja. O dono da loja que autorizou a venda deve prestar depoimento. O foco da quadrilha era os carros. Os furtos eram realizados por meio deste dispositivo, conhecido como Chapolin, que bloqueia a ação do alarme do carro. A polícia ainda informou que o grupo tinha passagem comprada só de ida para a Fortaleza. Eles iriam ficar em Fortaleza praticando esse tipo de furto. E, segundo eles, iriam dar um tempo lá. Os suspeitos foram autuados em flagrante por furto qualificado e associação criminosa. E um homem foi preso na Zona Norte, aqui da capital, suspeito de estuprar um menino de 13 anos. A vítima conta que sofria abusos desde os 5 anos de idade. E uma menina também diz ter sido abusada pelo suspeito. O suspeito foi identificado como Sebastião Alves Castro, de 54 anos. Segundo testemunhas, o crime foi por volta das 7 da noite deste domingo, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A polícia informou que não foi a primeira vez que o menino de 13 anos sofreu abusos dele. Segundo informações da polícia, o menino estava brincando na rua quando decidiu ir em casa beber água. Ao entrar na residência, ele foi surpreendido pelo suspeito. Em depoimento, o garoto confessou que os abusos já vinham sendo cometidos desde quando ele tinha 5 anos de idade. Toda a ação foi filmada por uma amiga do garoto, que também diz ter sido vítima do abusador. A gente acredita que possa até haver mais vítimas ali na vizinhança onde ele mora, considerando que já dois adolescentes, o do flagrante e a testemunha, relatam ter sofrido abuso sexual por parte dele. O homem é vizinho da vítima e tinha acesso livre na casa do menino. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável. Um motociclista morreu na manhã de hoje no Colônia Terra Nova, bairro da Zona Norte, aqui da capital. Ele voltava do trabalho quando colidiu contra um micro-ônibus e, olha, na hora do acidente, não usava capacete. A vítima, identificada como Evandro Paulo da Silva, de 34 anos, voltava do trabalho e não estava com o capacete. José Carlos é primo da vítima. Eles estavam há pouco tempo em Manaus. Eu morava aqui na esquina, a ilha de Alagoas, agora eu estou aqui perdido, porque eu estou aqui há pouco tempo, também não conheço nada, minha linda. Tenho que dar um jeito agora, levá-lo para o Nordeste, né? Trabalhava à noite de vigilante e a gente está aqui agora, nessa dor aí, travado, sem saber o que faz. O acidente foi por volta das 6 horas da manhã, na Avenida das Pedreiras, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Evandro vinha subindo a rua Manaus para chegar até a sua casa. Foi quando, neste cruzamento, colidiu com o ônibus, que vinha em alta velocidade, segundo os moradores. Todos eles, em sessão de qualquer coisa aqui, aqui ninguém para para ninguém. Pode ir criança, eles não estão nem aí. Essa é a verdade. O último acidente foi aqui também, da mesma forma. Encontro aqui com vítima fatal também. Faz muito tempo? Está com uns... um ano, mais ou menos. Quem presenciou o acidente disse que o homem não morreu logo depois da batida. O corpo dele deve ser levado para o estado de Alagoas. No próximo bloco, os fiéis católicos festejam o dia de São Lázaro com procissão e missa acampal aqui em Manaus. É o que você vê depois do intervalo.